Eu vou levar o risco, o meu irmão. Vou levar nele. 100 reais, só o vídeo. 100 reais, só o meu irmão. Vem lá na infracitação. É aqui. Você? Vem lá, meu pai. Vem lá, você vai soltar aí, entendeu? Vai, 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 vai. Vai, vai. É o que vai fazer, vai. É o que vai fazer. É o que vai fazer. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?